Oi pessoal, bom, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Tem um canal chamado Luiz, que tá hackeando outros canais da Melanie. E já hackeou o Pular Melanie, ele teve que acabar com o canal dele por causa disso. Nós temos que denunciar esse canal, ele já tá passando nos limites. Mas, eu gostava muito desse canal, eu não sei até que ponto chegou assim. Mas, eu tô no meio desses canais que podem ser hackeados e eu tô com muito medo do meu canal acabar. Então, eu peço para o vídeo de vocês. Que vocês possam deixar de tudo ajeitar. Se o meu canal acabar, tem o link do meu canal backup na descrição. E é só se inscrever, ok? Eu peço ajuda de todos, muito obrigada. Tchau!